Música Olá amigos, mais um Espelho Meu começando e hoje eu vou dar uma dica de uma maquiagem super romântica pra você aproveitar o dia de hoje, dia dos namorados, com seu amor Eu escolhi uma sombra meio berinjela pra marcar o côncavo, porque eu quero uma maquiagem bem romântica Volto com o primer, essa maquiagem tem que durar a noite toda, né? E aplico essa sombra lilás na metade assim do meu olho No cantinho interno eu escolhi uma sombra rosada com um pouquinho de brilho Volto com a primeira sombra e aplico rente a raiz dos cílios inferiores Agora é hora do delineador Na linha d'água eu vou usar meu lápis favorito do momento, que é um lápis marrom com brilhinho dourado Na hora de escolher o seu batom, cuidado, porque é de dos namorados Se você usar um batom vermelho, vai sujar o seu namorado toidinho Então a minha dica é escolher um batom mais clarinho, né? Passar pouco e dar uma espelhadinha com o dedo Assim o seu batom vai aderir bem aos seus lábios e você não vai correr o risco de sujar o seu namorado Bom, então é isso, aproveite o dia de hoje, curta bastante Se vocês quiserem mandar sugestões ou dúvidas é só mandar mensagem no meu Instagram Que é Luisa H. Dias Tchau Tchau